General Veículos, olha, aqui você vai fechar bom negócio e ó, a Alessandra tá aqui, o time é sensacional e a gente começa mostrando pra você, dá uma olhada nesse Gol geração 6, ar-condicionado, ele é modelo 1213, ele era 24,5, foi pra quanto Alessandra? 23 mil. Olha só, agora essa S10 Rodeio Diesel 4x4, 2011-2011, preço dela 63, essa semana? 61 mil e 900. Agora o Focus Hatch 2010, banco de couro completo, ele era 32,900. 32 mil. Agora, olha esse Peugeot Moonlight, esse vai ser difícil de encontrar igual aqui na General, ó, Peugeot Moonlight 2007, modelo 8 completo, ele era 18,900. Vamos fazer 17,500 reais, o mais barato da região. Olha só que legal, agora esse Fiesta Sedan 1.6 completo, ele é 13,14, de 33 por? 31,900. Almirante Barroso? Número 21, centro. Telefone? 3622-3008, vem pra cá. Liga, vem logo pra cá.